Por último, alguns cuidados que a gente precisa tomar, ainda pensando nessa questão da ética do aconselhamento. Você precisa, obviamente, tomar cuidado com a sua aparência, com a limpeza pessoal, com a roupa que você está usando, com o seu cheiro. Muitas pessoas, às vezes, não querem se aproximar porque você está com um cheiro ruim, porque você se veste mal, porque você está com a aparência esquisita e aí a pessoa chega e ela assusta. E aí a gente fica, mas isso não deveria existir, blá, 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 mas existe. Então você quer ajudar a pessoa e você quer se colocar como uma pessoa assim, você precisa tomar alguns cuidados consigo mesmo. Você precisa também tomar muito cuidado com reações bruscas. A pessoa, às vezes, ela está ali e ela começa a te contar uma história e você estava achando que a história era uma coisa mais levezinha, mais tranquila. E, de repente, ela te conta uma coisa cabeluda e você faz uma reação assim, põe a mão na boca, arregala o olho e, Jesus, eu não acredito. E aí, sei lá, reações bruscas. Jamais, jamais. Você precisa cuidar para você não ter esse tipo de reação, principalmente porque, muitas vezes, quando a pessoa quer te contar uma coisa maior, mais grave, ela tende a te testar antes. Ela vai, às vezes, te contar uma história fictícia, onde aquele caso está envolvido e ela quer ver como é que você reage àquela situação, se você vai achar que é um absurdo ou não, como é que você vai pensar a respeito daquilo. E, às vezes, ela começa a contar aos poucos coisas da vida dela e aí ela também vai vendo como é que está a sua reação, como é que está a sua reação. A gente tem que lembrar que, mesmo que a gente, às vezes, tente controlar o nosso rosto e as nossas impressões, existem sinais involuntários que a gente dá e que são captados pela pessoa que está ali, mesmo que os seus sinais dados e a percepção da pessoa não seja a nível tão consciente assim. E isso já faz com que a pessoa vá acabar se fechando com você. Como é que é que você faz para você resolver o problema das reações bruscas? Volta lá para a nossa base, para aquilo que a gente falou. Você não pode julgar as pessoas. Você precisa ter uma teologia adequada em relação ao erro e ao pecado das pessoas. Porque nenhum pecado, nenhum, nenhum. Você pode pensar assim na coisa mais atroz que você vier à sua cabeça. Nenhum pecado humano, ele é uma coisa que você vai falar assim, nossa, eu nunca esperaria isso de um ser humano. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos maus. A Bíblia diz, eu e você somos maus, nós pecamos, nós rompemos com Deus, nós somos destituídos da glória e da graça de Deus, nós nos contaminamos, nós nos depravamos totalmente. E se não fosse por gotas de graça de Deus na vida das pessoas e nossa, nós éramos muito piores do que os animais. E a gente sabe disso porque a gente vê, de vez em quando, quando um ser humano sai totalmente da linha, o que acontece? Quando ele sai da linha, não é que ele é pior do que você. É que a graça de Deus ainda está um pouco mais sobre você do que sobre ele, que está te freando. Então, não é mérito seu, não é capacidade sua. Você é exatamente igual àquela pessoa. Então, a sua teologia, ela precisa estar no lugar para que quando você escutar uma história ou ver alguma coisa acontecendo, você pense assim, tá, mas é um ser humano. É óbvio que ele podia fazer uma coisa dessas. Porque eu podia fazer uma coisa dessas se não fosse a graça de Deus sobre mim. Então, nunca é nosso mérito. E o que é o nosso objetivo? Estender a graça de Deus sobre a vida daquela pessoa. Para que assim aquela pessoa possa pegar isso que ela está fazendo de grave, gotejar graça de Deus na vida dela e frear sua vida, seu temperamento, seu comportamento, seus impulsos, seus desejos e aquilo não ser mais realidade na vida da pessoa. Então, cuide das suas reações bruscas e uma forma de você cuidar é você ter uma compreensão correta a respeito do problema das pessoas. A outra atitude que você precisa evitar é o sermão. Às vezes a pessoa chega para você, conta uma história, fala de um problema que ela está tendo na vida e aí você já começa a interromper ou mesmo escuta toda a história e você começa a falar, ah, porque é óbvio isso que você fez, é lógico que ia chegar nessa situação, porque onde já se viu, porque eu avisei, porque eu sabia que isso ia acontecer, porque todas as pessoas que fazem isso chegam. Habitualmente, habitualmente, quando a pessoa chega até você procurando ajuda, ela já sabe que ela errou. Ela já sabe que em algum lugar ela está pisando na bola. Então, você não deve, nesse momento, passar a lição de moral para a pessoa. Você não deve, nesse momento, ficar exaltando os erros, exaltando os problemas e falando, falando, falando. Aliás, você tem que falar menos do que a pessoa e você precisa ser cirúrgico ou cirúrgica nas suas falas, porque o nosso objetivo é conduzir a pessoa. Então, evite lição de moral. A todo curso, tem gente que é mais legalista do que outras pessoas e sente aquela vontade, aquela inquietação de dar uma alfinetada, dar uma faladinha, fazer ali um discurso moralista dessa situação. Você precisa evitar isso a todo curso. Outra atitude que você precisa evitar é o pessimismo. O pior que seja, o cenário que a pessoa trouxer para você, que a pessoa te apresentar, que a pessoa falar para você e você vê assim, nossa, isso é uma desgraça total. Isso aqui é uma coisa impensável. Às vezes, você olha para aquilo ali e você acha que não tem solução. Você tem que evitar olhar para a pessoa nesse momento e ela te conta a história e você... É, é, cara, está difícil. Você precisa evitar esse tipo de coisa, porque senão você desmonta a pessoa de vez. Se você não vê uma solução naquele momento, naquela circunstância, você pode até chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu quero orar então sobre isso e pensar um pouco, a gente pode ter uma próxima conversa e aí você pesqueza, procura, pergunta sem falar o caso específico da pessoa, mas pergunta para outras pessoas a respeito de alguma solução para aquela situação. E se você chega à conclusão que, de fato, aquilo que a pessoa te apresentou não tem solução, porque, de fato, tem coisas que não tem solução, nem todos os problemas na vida têm solução, você precisa conduzir a pessoa a como viver uma vida quando tem um problema que não tem solução. Essa é a ideia e esse é o seu papel. Você precisa, a todo custo, a todo custo, evitar o pessimismo. Ao mesmo tempo que você precisa evitar o comportamento das falsas promessas. Você tem que evitar, a todo custo, falar para a pessoa coisas como vai melhorar, você já saiu dessa, né? Onde a gente mais vê isso, você entra ali no Facebook e vê uma pessoa que postou, assim, uma fotinha lá da tomografia dela e ela postou assim, ah, descobri que eu estou com câncer em grau avançado no pâncreas, no fígado, no intestino, no pulmão e o médico falou que eu tenho seis meses de vida. Aí as pessoas começam a postar ali embaixo. Não, Deus vai te dar a vitória, você já sarou, confia. E você olha para a situação da vida da pessoa e é muito provável que ela vai morrer. É muito provável, muito provável. Aquela circunstância, de fato, vai levar ela para a morte. E a grande maioria dos casos não tem solução. Não tem o que fazer. Então, o que você precisa fazer numa circunstância como essa? Levar a pessoa a entender como vai ser essa fase da existência dela quando chega um problema que não tem solução. Às vezes você vai aconselhar uma pessoa que está passando por um problema financeiro grave com a empresa dele lá e aí aquilo está tirando o sono dele. Ele está pensando até em se matar por conta daquilo. Porque como é que ele vai fazer? Ele não vai conseguir pagar? Ele não vai conseguir resolver a situação? Ele está quebrado? Como é que ele vai falar para a família que acabou a maneira como eles estavam vivendo e etc? E aí você chega, senta com o sujeito, vê o caso, você olha e você fala, não, realmente aqui não tem jeito mais. Você nunca, de jeito nenhum, pode falar, não, mas Thomas Edison, ele não errou, ele descobriu a lâmpada na milésima quinta tentativa e ele não errou mil e quatro vezes, ele descobriu mil e quatro formas de não fazer a lâmpada. Aí você vai lá, faz aquele otimismo, dá uma sobrevida para o cara ali de mais seis meses e aí o cara se afunda de vez. Então, nada de falsas promessas. Se percebeu que não tem jeito, você precisa falar, isso aqui é o fato, é assim que as coisas vão ser a partir de agora, mas eu estou aqui para te ajudar a caminhar com você ou a te conduzir a como viver nessa nova realidade que vai se tornar a realidade da sua vida. Então, nem pessimismo, nem falsas promessas. Com amor, com carinho, com jeito, a verdade sempre não importa o que quer que seja e que aconteça. Então, você precisa também cuidar da sua postura, na escuta, às vezes a pessoa está te contando lá uma história e de repente é uma história longa e às vezes você está achando já a história chata e não sei o que, aí seu olhar fica perdido, tipo aquele olhar do peixe, que ele parece que está olhando, mas está lá na frente, aí a pessoa te faz, fala, fala, fala e te faz uma pergunta. Pronto, aí você não sabe o que responder porque você não está prestando atenção na pessoa. ou ouvir a pessoa com cara ruim ou cruzar o braço, você precisa cuidar da sua postura, você precisa ter uma postura atenta, uma postura interessada, uma postura que realmente quer entender o que está acontecendo. Se, de repente, a pessoa está te contando uma história que você vê que não tem muita relevância para aquilo que está sendo conduzida a conversa ou para aquilo que precisa acontecer, você pode, com perguntas, interromper a história, trazer a pessoa de volta para o rumo para que ela fale as coisas que são realmente interessantes ou relevantes, mas jamais, jamais você pode perder o interesse naquilo que a pessoa está falando. E, por último, muito importante, fala o mínimo. A pessoa está ali para falar dela, não para ouvir sobre você. Às vezes, e é uma coisa comum, a pessoa chega e ela conta um pedaço da história da vida dela ali, uma situação está incomodando nela e você já viveu alguma coisa parecida e você começa, ah, verdade, porque eu mesmo passei por essa situação e aí você começa, você, a contar a história da sua vida. Ela não está ali para ouvir a história da sua vida. Você quer contar a história da sua vida e você procura o aconselhamento, mas naquele momento que você está aconselhando, você está ali para ouvir a pessoa e para falar apenas coisas úteis, necessárias, cirúrgicas, que conduza a pessoa para uma situação de resolução ou alívio do problema dela. Então, você fala o mínimo que for possível, você não conta as suas histórias, você não fala que você já passou por aquilo ali, aquela situação que às vezes acontece e a pessoa chega e fala assim, ah, estou com uma dor de cabeça e aí você fala assim, é eu, além da cabeça, estou com uma dor nas costas também, que é aquela nossa tentativa de ficar sempre disputando quem é pior que o outro, quem está na desgraça pior do que o outro. Cuida no aconselhamento para você não fazer isso, ainda que você esteja em uma situação pior que a pessoa. A pessoa te procurou, você se dispôs a ajudar, sua vida não interessa, a vida dela interessa e aí você precisa caminhar nesse sentido, ok? Então, essa é a primeira parte do nosso curso de aconselhamento, esse curso relâmpago de aconselhamento curto, para você poder prestar atenção em algumas coisas e se organizar para poder atender melhor as pessoas. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.